Eita que fuleiragem Eita que fuleiragem Chega pra cá E tome forró Pega fogo, cabarelo Vai, que vai, que vai, que vai A mão na cabeça vai até o chão Chão, chão, chão Esse seu rebolado tá me deixando doidão Ou quando toca pisadinha Todo mundo quer dançar Já amanheceu o dia e não tem hora Pra acabar, esse swing é bem gostoso Quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá E a pegada de um falcão Todo mundo vem dançar Chega pra cá, chega pra cá E a pegada do alemão Todo mundo vai dançar Chega pra cá, chega pra cá A mão na cabeça vai até o chão Chão, chão, chão Esse seu rebolado tá me deixando doidão E quando toca pisadinha Todo mundo quer dançar Mas não sai por dia Já amanheceu A gente não quer mais parar Esse swing é bem gostoso Quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá E a pegada do alemão Todo mundo vem dançar Chega pra cá, chega pra cá Esse swing é bem gostoso Quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá A pegada de um falcão Todo mundo quer dançar Vem assim, vem assim, ó Esse swing é bem gostoso Quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá Olha a pegada pisadinha Todo mundo vem dançar Chega pra cá Esse swing E a energia que eu que ensinei Chega pra cá E quando toca pisadinha Todo mundo quer dançar Chega pra cá, chega pra cá Valeu, valeu, tchau, falcão Tamo junto Oh, é uma satisfação Meu filho tá participando Desse pisete que eu tô aí É, hoje ficou de suar o suar Que isso aí, ó Tô vendo até o chiado O chinelo subindo A poeira não subindo Né, porro na roça É bom demais Mas o chinelo é muito raro Sabe de cadeira, irmão Chega O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro